Tá gravando? Tá. Meu nome é Gustavo Boa e eu vou comer a maior sashimi do mundo. Ai, tá acabando a bateria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa aula Ai, eu vou fazer o corte da vontade. Nossa. Cortou? Caraca. Não ia segurar. Gente, quem que é o que tá sendo evoluído? Olha, eu acho que tem um peixe. Olha, tem três anos. Tem que começar a ir lá nesse fim. É, eu acho. Não, eu acho que não é muito importante. Hum? Eu acho que não é muito importante. Minha boca tá tudo sorrindo. Tá tudo sorrindo. Tá tudo sorrindo. Cobre com as mãos, gente, que tá bom. Hum, muito bom. É, eu tenho que ter um shiro gohan. Hum. Eu acho que é uma steche de uma pizza melhor do que a steche. Tem shiro gohan? Tem. 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 Hum. Quer mochão? Tá acabando. Não, tá acabando. Nossa, você vai comer tudo, né? Mais um pouco pra tortinha. De novo? A dieta. Deu que ser ela. Tá acabando, tá acabando. Olha esse ataque do seu lugar. Olha lá, vai voltar. Renato. Corcinha. É nosso. Alô? É o Renato, boa? É, fala. Fala, seu Zé. Fala aí, você vai dar. Renato. Quer? Nossa, é a Zé. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. A gente tem uma carteira preta. Carteira preta? Eu tenho carteira agora? Nossa, eu realmente estou com vontade. Eu estou com fome. Não comi nada. Eu não posso falar assim. Eu não posso falar que você acha muito gostoso. Você está com fome. Não é que você está com fome, né? Vou, vou, vai. Prontinho, um pedacinho, não? O que é mais? Falou. Falou. Pronto? Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari.